As imagens mostram um membro do Talibã usando spray de pimenta contra um grupo de mulheres que protestava contra o regime neste domingo. Elas exigiam que seus direitos sejam respeitados. Cerca de 20 mulheres estiveram presentes nos protestos. Uma das manifestantes rasgou uma hijab durante a mobilização. No início do mês, os talibãs ordenaram pendurar cartazes em lojas de Cabul, alertando que as mulheres deveriam usar a vestimenta apesar das promessas iniciais de abertura do governo. Os islâmicos anunciaram que qualquer mulher que desejar viajar longas distâncias deverá estar acompanhada por algum homem da família mais próxima. O regime também pediu aos motoristas que não aceitem mulheres a bordo caso elas não estejam trajando o véu islâmico. Antes do retorno dos islâmicos ao poder, em agosto de 2021, as afegãs costumavam se cobrir ao menos com lenço. Muitas também usavam burka, inclusive nas áreas controladas pelo governo anterior, apoiado pelos Estados Unidos. Só respeito aos poverty, acima de eles! Ofr Hah! Ofr kinder do reto e isso. 4 cidades do reto e o reto. Una vez mais me parece que não tem 19h50 pelo reto, 5 cidades do reto. 7 cidades do reto reto. Sabe, atimantas da reto. Obrigado.